Ah, já está a dizer, já está a dizer rec Ah, espera aí, está lá em cima, sete, oito, já Ah, ok, pronto, então pronto, então agora vou desligar só para não estar já a gastar, está bem Ok, ok, está bom, pronto, vá, beijinhos Ah, pronto, ele disse que é mesmo assim, é quando depois começa, ai, sorry Agora não está a desligar, mas não estou a gravar, que eu já, ai, estou, estou Não, não, é o que depois Pronto, ó pessoal, é assim, olha, ele não está cá outra vez Então sou eu que vou fazer isto, isto hoje vai ser assim um bocado mais pouco complicado Temos aqui uns assistentes, já tem aí Benfica Epá, e a gente vamos ter que ganhar isto, não é? Porque precisamos destes três pontitos E pronto, olha, é a minha vida Tuga, stay Coitado, coitado Oi pessoal, como é que é? Benfica, ganhar, ganhar, vamos lá Começou agora Pronto, então a gente agora, só um bocadinho, está bem Parabéns Parabéns, já me estou aqui a sentar no meu sítio, não é? Oh, eu vou por aqui, uma telemóvel a carga, não é? Fura com o carro Ei Acontece é que os adeptos estão a fugir da bancada de cima para baixo Portanto, vocês têm os graus mais subidos desta bancada inferior O que é isto? Para baixo Alguns deles estão na relva agora mesmo Ei! Crianças ao colo é uma vergonha, pá Isto é uma vergonha para o nosso país, pá Olha para isto Estão a tentar que isto não aconteça E os governadores se acolherem ao banco, inclusive é civil Vinha-se alguém pessoal do Guimarães, é tudo do Guimarães Isto é, para já, aparentemente inexplicável Porque há alguma coisa que está a acontecer que, enfim, tirou em perfil de estruturar aqui Porque, aparentemente, a demandada dá-se de cima para baixo Portanto, há alguma coisa que está ali a acontecer atrás E que provocou a necessidade de muitos adeptos que baixarem, descerem em graus Saltarem carreiras, saltarem a redação Também não percebo, eles guardam o árbitro, mas ninguém guarda os jogadores Objetivamente não conseguimos perceber exatamente o que é que se passou O que é que origina disto Conseguimos imitar, conseguimos perceber Um conjunto de vítimas da situação Não conseguimos identificar aqui, a origem Olá, bará, bará Ei, olhe-lhe-lhe-lhe Mas não era preciso Dás um canto aí, eles, porra Fazes bem melhor que isso Olhe-lhe-lhe Olhe-lhe-lhe Tirou fora Olhe-lhe-lhe-lhe Olhe-lhe-lhe Não, senhora Vou tirar fora a olhe-lhe-lhe Mas não, não Você está a brincar? Passa para outro lado, Jonas Olhe ao Salvio Olhe ao Salvio, meu Olhe ao Salvio Oh, fã Pô! Ei! Isto não é falta? É claro que não é falta sem dúvida nenhuma, pois é claro que é falta. Mas agora é que viram? Viu logo a primeira vez. Vamos lá pessoal, vamos lá, vamos lá! Aqui a mais. Aqui. E a comatura passada para a fase seguinte da transição. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Simulou o terceiro golo nesta edição da Liga 2 e a colocar o Benfica em vantagem do Acadou. É o suspeito do costume. Já na gente... Olha aí o próprio pisado. Eu estava lá com o Dini. Estava lá com o Dini. Estava lá com o Dini. E o Krovinovic, Andréla... Agora um já lá canta. Vai, bora, bora! Ei, dois a um ali. Como é que foi? Krovinovic. Ei! Ai, caralhos! Ai, o Jonas é que utilizou os braços. Epa, está tudo preparado. Já saiu a bola ao Sorami. Está com os copos também? Tito da puta tu, ô caralho! A bola já conheci de lá atrás. Vai jogar a bola, pá! Vai, vai! Vai! A bola do Benfica ou não? Se isto fez... Bora, bora, bora! Vai tentar fugir a Vitor Garcia e... A marca de Diogo Santos. Lá, bela. Há quem ainda foi, este puto é um espetáculo, este puto pá, tem futuro, tem, tem, foi o puto mais novo, acho que estou a olhar para mim, foi o puto, veio aí na, vi-te-me face, foi o mais novo a defender um penalti, guarda-redes mais novo a defender um penalti. Crudo já, meu, crudo já! Muito bem jogado, muito bem jogado! Pronto, então, a gente agora... Pronto, pessoal, isto não está mau! Pronto, não está mau! Pronto! Não sei, acho que isto não estava a gravar. Então, isto não desliga! Bem, ó pessoal, já começou o jogo, peço desculpa, foi aqui um bocadinho distraído ali, estava extraída. Mas pronto, já começou, vamos lá, Benfica, ganhar, ganhar, ganhar! Rimenes, Rimenes, Franco Servi e Samaris, são os jogadores da Benfica que saem para a zona de aquecimento neste local. Estão, de pronto, os veios estão os dois atrás. Estes que o Benfica, mais do que o jogador com o Benfica, dois jogadores com os olhos. Estes que, devido à extensa confiança... Parabéns! Parabéns! Ele não teve que tocar a bola, foi lá ao braço! Como é que o homem tocou a bola? Foi lá ao braço! Ele não esticou o braço para a bola! Ele não jogou com o braço! Como é que ele jogou com o braço? Eu vou meter o braço parado, caralho! O que é que a última coisa pode fazer é deparar aqui o braço. Pá, vamos calar este desgastro, para marcar baita um gol, para calar essa boca e este desgastro, pá! Vá lá, vá lá! Bora! Mas o que é que estávamos de desgastro, pá? Está André Almeida, Samaris, Sávio... Samaris... ... Não, ora, entrou! Um pouco... Isto é um livro muito perigoso, muito perigoso! Vá lá, vá lá! Concentração! Não, 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 não! Lá! Foi mesmo, quem marcou um livro, olharam-me, mas não foi suficiente para... Mas muito mérito para o Vitória! Vá, vá! Vá! Caralho, essas merda! Vá, vá, cruza já! Oh, Sálvio! Oh, Sálvio! Foda-se, Sálvio! 2% por aí, o que está permitido... Então o gajo é que está... É, pá, estes gajos, realmente... O gajo deitou-se, oh! Deitou-se e ele ficou com a bola abaixo dele, meu! Foda! Foda! Este gajo, quem da robalheira, meu! Boa! Muito bem! Essa gostei! Faz-me muitas destas que a gente não gosta! Jogar à bola, pá! Foda-se! Querem faltas e merdas, pá! Foda-me-as é a bola, pá! Foda-se! 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 Oh, yes! Foda-se! Foda-se! Obrigada, Benfica! Obrigada! Estavas a admitir como possível... A segunda, o juiz... Estavas a admitir como possível... Fasso que aquilo que estava a se notar um pouco nos últimos minutos que ele vai achar a intensidade de pressão da vitória no mercado. É natural que isso aconteça. Bem pessoal, este clínico aí mesmo, mesmo, mesmo na hora ideal. Tugger, Tugger, stop. Vá lá o pessoal, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, corta já aí, tira a bola. Ah, olha lá, é que está dentro, caralho, vai ver que está ocupando o jogo. F***, compra os óculos, caralho. Oi, caralho. O jogo é equilibrado, gosta de fazer Lisboa. Ah, vai então, tira o salve, tira o salve, que o Sérgio está cansado. Oh, yes! 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 Dez! Pai, tira o salve, tira o salve, que o Sérgio está cansado. O Sérgio acaba por dar agora números que dificilmente serão postos em causa da campeão. Que grande finalização. Que grande a pinça, pá. É, pá, eu até vou tirar o salve. Pronto, agora já pode tirar, porque ele já marcou um boninho. Tenho tanta pena, pessoal, que eu confio de não estar aqui. Mas pronto, eu estou a dizer a ele quem é que marcou os gols. Olé, olé! ony, olé! É, o aeronáfico! É, somos Jonas, com o Vila no Facebook. E é que vai reconhecer agora as duas substituições. Uma para a Berfica, que é a entrada de Jiménez. É para o lugar de São Paulo e o Maranhão. E agora eu não vi um票. earlier! Nós estamos aqui Muito bem Joana, jogaste muito bem Ainda faltam 5 minutos para os 90 O Vitória abre os braços para a equipa do Benfica O que se passou e o que falhou neste lance Bate palmas aos seus jogadores Quanto aos jogadores do Vitória Todo o gás a voltar até ao seu meio campo O Vitória faz o 3-1 Volta a apelhar alguma crença no público O Benfica, vamos lá, vamos lá Vantar a cabeça, levantar a cabeça E não fazer merda Vamos lá, levantar a cabeça É um gol, foi um gol Vai, mole, mole Carrega agora Carrega, Benfica, vai, puça a bola Força Algo carácter É deles, é deles O valor deles sem expressa Bate na cabeça de quem? Bate na cabeça dele Por acaso, por acaso Ei, Autorábito Meu Gonçalves Vá vai, vá Jiménez, está a aparecer saldo e do outro lado Bora, corre, caralho Meu Gonçalves Isso, não para, escraças Ei, 4 minutos Olha, Autorábito, vou suicidar vocês Ei, Fosca-se Estava a ver Daqui a pouco querem matar um açoriano Vocês querem ser eu Queria um meme Oh, não precisas de babar Não precisas de babar Estás todo babado, e pá, boa cama Foda, todo babado, homem E isso, esta numérica de Benfica E da minha editora Nesta trajeta Que ocultou E as alterações que fez Para guardar o resultado O momento vai ser o mais difícil do jogo E aí, Autor Fale 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 alto Fale alto Fale alto Fale alto Fale alto Pessoal, peço desculpa Pronto Mas olhem Nem o penalti Se ele for ao O amigo aquele Bava-se todo Bava-se todo Está todo babado Todo babado Pronto, olha Três pontinhos Gostei muito de ver o Benfica Estive ali um bocadinho assim A motos Que pronto A jogar um bocadinho pior Mas pronto Três pontinhos Já cá cantam Pessoal Espero que para o próximo Que seja cá o Menejo Não é? E um abraço Grande, grande, grande Também do mundo E somos os maiores Benfica Fica Fica puta tu Ô carai